Oi galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu estou aqui de volta ao The Last of Us e quero mostrar aqui a vocês essa parte aqui Como é que vocês fazem para poder abrir este cofre aqui Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que se fazem para abrir todas as senhas, porque são vários cofres Então para você abrir este cofre aqui, vai ter uma pista aqui em cima E como vocês podem ver, tem ali aquele cachorro, ok? Beleza? Ok, encontra-se Beleza E vocês podem ver que este cofre aqui, ele tem várias posições diferentes Eu errei, é muita combinação diferente Vamos fazer assim, vamos voltar, vou mostrar aqui a vocês O documento que eu peguei ali em cima foi este aqui, combinação do lindo menino E ela vai dizer aqui entre outras coisas Oi Karen, deixei as merdas feitas no cofre, blá 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 É, não vendo essas merdas de ninguém, são para as tuas costas, tá bem? As melhores não sei o que A combinação é a data em que o meu lindo menino recebeu o prêmio de empregado do mês Se vocês repararem Vou voltar aqui Se vocês repararem, a carta estava aqui e em cima está esta foto deste cachorro Então, o lindo menino dela, eu pressuponho que seja o cachorro Quando é que o cachorro entrou? Se vocês olharem aqui na board, vai ter aqui o cachorro E quando é que ele está? Julho O que é Julho? É 07 O que está ali? 2013 Então, eu imagino que seja 07, 2013 Vamos tentar Eu ainda não abri, vou abrir com vocês Então, vamos lá 07 2013 20 E agora 13 Pum! Beleza, feito Ok, agora é só coletar o prêmio e está de boa Então é assim, então nós vemos aqui no mapa, localização Vocês podem ver aqui embaixo, nesse ponto de interrogação Vocês têm que entrar aqui nessa caverna Depois de passar dessa parte aqui Vocês têm que vir aí, esse balcão aqui Vai ter aqui embaixo O código Do cofre Está ali 623 Vocês colocam esse código aqui 6023 Beleza, e vocês conseguem abrir 06 É isso Lá dentro vai ter bastante coisa para você espanhar Vocês aproveitam E vamos para o próximo Beleza O próximo fica aqui no mapa Vamos até lá Esse aqui é um objetivo que eu tenho para cumprir Que eu não vou cumprir agora Eu só quero mostrar as localizações dos cofres Estou fazendo aqui com vocês diretamente Estou mostrando o caminho para vocês perceberem exatamente onde é que fica Beleza, chegando aqui A SB Vocês só tem que passar por esse portão aqui Ok, de boa E agora aqui dentro vocês vão ver Ali daquele lado Deixa eu só ver aqui esse caminhão Não tem nada dentro Não tem nada Vocês vão ver aqui a indicação do que vocês precisam de fazer Gate West 2 E abrindo a mochila Vocês vindo aqui embaixo Código Ok, beleza E vocês vão ter o portão principal Vocês vão ter ali West 2 West 2 0451 Tá simples West 2 0451 Se vocês olhar ali para cima West 2 Vão aqui no cofre Então O código vai ser 04 Ok E 50 E 1 Vamos tudo para cima Ok Desce mais um pouco 51 Uma boa Ideia Beleza Tá simples Tá aqui o cofre Vamos até O próximo Ok O próximo ano da nossa lista Fica aqui nessa posição No mapa Ele vai ficar aqui em cima É uma missão normal Você dando continuidade ao jogo Você vai ser obrigado a passar por aqui na mesma Mas você tem que tomar cuidado Para você não perder esse cofre Beleza Então vindo aqui dentro Vocês vão ter esses zombies Que vocês vão ter que matar E depois Lá embaixo No andar No andar de baixo Vocês vão ter essa parte aqui Que é uma delegacia Vocês entram nela E Tá aqui o cofre Como vocês podem ver A combinação Vai estar aqui no quadro Deixa eu contar aqui pra vocês 86 0722 Então vamos lá 86 Isso Depois vamos tudo Pode dar a volta Isso 07 E agora É só subir Vem um pouquinho pra trás 22 E tá aí a combinação Do cofre Beleza Muito simples Vocês só tem que tomar cuidado Para não perder esse cofre Se vocês seguirem a história Eu acho que vocês não conseguem Mais voltar aqui Beleza Vamos aí para o próximo E o próximo E o próximo É a continuação Da história Normal Não tem como você Não passar por aqui Vocês só tem que tomar cuidado Quando vocês chegarem aqui Vai ser bem mais na frente Com essas minas Que estão no chão Vocês tem que tomar cuidado Com elas Essas aqui Isso Vocês vão quebrar esse vidro Vão continuar passando aqui Só estou colocando para vocês Para vocês verem o caminho Que eu estou fazendo Vocês vão passar por esse corredor aqui Podia ter passado por ali Ou por aqui Mas se vocês vierem por aqui Vocês tem umas coisas para eu pegar E podem fazer a upgrade Da arma de vocês Continuando mais para frente Aqui tem várias armadilhas Tem que tomar cuidado Vocês vão vir aqui nesse caminhão Vocês vão vir Também não tem mais armadilhas Vocês vão vir para a direita Ok Tem uma armadilha aqui na frente Vocês vão entrar aqui dentro Dessa loja Cuidado com essa armadilha aqui Vocês podem jogar Podem desarmar essa armadilha Eu cheguei um pouquinho Caraca Mesmo assim Ainda estou Sofri dano Mano Brincadeira Deixa eu curar aqui um pouquinho Vamos lá dentro Lá dentro Tem um segredo Para você conseguir pegar Beleza Aqui dentro Deixa eu passar por aqui Abrindo essa porta aqui Um dos segredos Está dividido em duas partes Um dos segredos Está aqui desse lado Ok Vocês podem ler A vontade Está ali o código 5501 Está faltando o 3-3 Vamos lá então Está faltando o 3-3 Está de boa Então vamos embora Tudo para cima 55 Tudo para baixo Só vai Beleza Mais um pouco 01 E agora Bastante para cima Até o 3-3 E é isso Vocês conseguem abrir O código Assim desse jeito Então vocês vão ter que vir Nessa loja aqui Que eu estou entrando Como vocês viram Tinha um caminhão de lixo Cuidado que aqui tem Esses dois homens Vocês matam ele Beleza Aqui usei o fogo Para poder conseguir matar ele Na frente Depois de conseguir matar ele Vocês vão ter uma carta Aqui na cozinha Pendurada Vocês vão pegar essa carta E depois de ler Vocês vão ter o código Para o cofre Atenção Não segue a história Volta Beleza Para vocês depois Não sei se vocês vão ter hipótese De voltar aqui Mas eu acho que Se vocês avançarem muito Não vão conseguir mais Saindo da loja Vocês vão atravessar A rua E vocês vão ver Esse bico aqui Mas do outro lado da rua Em que vocês tem Esse lixo aqui na frente E Eu equipei aqui o martelo Por quê? Porque eu vi Que lá dentro Vou mostrar aqui a vocês Lá dentro Está cheio de zombies Então a maneira como eu fiz Para lidar com esses zombies Foi utilizar o coquetel molotov Abri a porta E joguei lá dentro Como vocês podem ver E só saiu mais um Em que eu dei um tiro nele E terminei logo a história Beleza O Cofre vai estar aqui dentro Com a combinação Como vocês podem ver na tela Que é 30 Depois 80 e 2 E por último A combinação É 6 5 Beleza? Tão simples quanto isso Vamos para o próximo Continuando a história Vocês vão passar Depois de sair do teatro A segunda vez Atenção Não é a primeira vez Vocês vão virar para a esquerda E vão seguir É o caminho normal de vocês Vocês vão passar por esse portão Que eu estou passando Nesse exato momento Vão seguir em frente E muito mais lá na frente E muito mais lá na frente Vai aparecer Essa parte aqui Que são esses prédios altos Vocês vão continuar E vão virar aqui À esquerda Vocês vão ver mais na frente Um caminhão de lixo Não passem ali para a direita Aquele é o caminho Que vocês tem que ir Vocês vão ver Esse caminhão Que está aqui Vão ter que subir Para o segundo andar Utilizando o caminhão E aqui dentro Vai ter um apartamento Dentro desse apartamento Abrindo essa porta Vocês vão ver aqui no quarto Um cofre Beleza? Em que a combinação Vai estar aqui na sala Aqui nessa mesa Em que vocês podem ler Que é a data De aniversário De casamento deles Quando casaram Há 30 anos atrás Então Para vocês descobrirem Vocês voltam Para o quarto E vocês vão ver Esse calendário aqui Esse calendário vai dizer Outubro de 2013 Está ali assinalado o dia Feito umas contas Simples São menos 30 anos Então De 2013 Em menos 30 Então Em outubro Então o dia 8 De outubro Que é o Mês 10 E 13 Menos 10 Vocês vão descer Até 83 Vamos continuar aqui Beleza? 83 Essa é a data De casamento O cofre está aberto Beleza? É isso aí Vamos embora Até o próximo Vamos embora O próximo Vai estar muitíssimo Mais na frente Na história Depois que vocês forem Progredindo Vocês vão encontrar As cicatrizes Vocês vão encontrar Esse cara aqui Grande Como estou mostrando A vocês Vocês vão ter que Derrotar ele E depois de derrotar E passar um pouquinho mais Vocês vão passar Por um terraço E nesse terraço Vocês vão ver O objetivo de vocês Vai estar ali Para a direita Que é onde vocês Querem ir Não vão para a direita Vocês vão descer Essas escadas E depois Não vão para a direita Vocês vão para a esquerda Beleza? Vocês não vão seguir O caminho de vocês Vocês vão vir aqui À esquerda E aqui Vocês vão vir Aqui para cima Nessas escadas Vão continuar subindo Aqui em cima Vocês vão encontrar Está vendo aquela placa ali Vocês vão encontrar Uma loja Vamos continuar Só um pouquinho Vira aqui Esquerda E nessa loja aqui Atrás do balcão Aqui atrás desse balcão Vai ter Uma carta Aqui Vocês pegam essa carta Vem o cofre O código do cofre E ele vai estar Ali atrás Mas está fechado Por isso O buraco Esse que está aqui Vocês vão utilizar Ele para poder entrar Vocês vêm aqui Arrastejam E o cofre Vai estar Ali dentro Vocês só tem que Chegar lá perto E abrir Esse cofre Que está aqui Com a combinação Que vocês viram Ali atrás Que é Trinta e oito Depois Cinquenta e cinco E por último A combinação Vai ser O Vinte E para apanhar Esse cofre Vocês Em vez de sair Não saiam por ali Beleza O objetivo de vocês Vai ser Sair aqui Não façam isso Vocês vêm por aqui Por onde eu estou vindo Vocês vão passar por aqui Vão subir essas escadas Beleza Beleza E aqui Vai ter esse homem Com esse bilhete Vocês vão pegar Vão ler E vocês vão ver Que o código do cofre É o 701264 Beleza É nóis Guarda o bilhete Depois Vocês Podem vir aqui A vista Nosso objetivo É para ali Para a roda gigante Aqui Vocês vão Puxar esse carrinho Tirar esse carrinho Da frente E Passam por aqui Pula aqui E O cofre Vai estar Aqui embaixo Beleza Esse é o cofre Que a gente queria E vamos lá 70 12 64 701264 Esse é o código Está de boa A determinada Parte do jogo Galera Vocês vão estar Num local Em que vocês Precisam Sair de cima Desse barco Vocês vão avançar Na história Vocês avançando Na história Vão encontrar Um local Em que vocês Vão ter Assim Umas casinhas Que vocês Precisam Entrar Vai ter Uma conversação Aqui Como está Tendo Aqui Agora Comigo E eu Não consigo Dar continuidade Mas logo que Consiga Vocês Partem Esse vidro Para poder Entrar Dentro Dessa casa E lá dentro Vocês vão Encontrar Uma carta Essa carta Essa carta Vai dizer Vocês vão Virar Vão virar Aqui Depois Dessa grade A direita Tem aquela fenda Ali na parede Vocês vão Passar aqui O cofre Vai estar Aqui dentro Beleza É só Abrir E pegar Abrir ele Com a combinação Que estava lá Que é A Peraí 17 Depois A gente sobe Um pouquinho Vai ser 38 E por último Na combinação Vai ser O 0 7 Beleza Pega o que está Lá dentro E vamos Para o próximo No próximo Uma determinada Parte no jogo Vocês vão Encontrar Essa parede Aqui Com uma Imagem Dela Vocês vão Seguir Pelo jogo Vocês vão Encontrar Uma parte Que vai ter Um muro Que vocês vão Precisar De pular Vocês vão Ver Esse prédio Que está Aqui na frente Grande Cuidado Para não Seguir na história Porque se vocês Seguirem na história Vocês não vão Conseguir voltar Aqui Na nossa Esquerda Vai ter Uma loja Vocês podem Tentar Abrir outras Portas Ver se vocês Conseguem Encontrar Outras coisas Aqui Mas aconselho A vocês A ir direto Nessa loja Que está aqui Porque Passou um vidro Porque o cofre Vai estar Aqui dentro Beleza Vocês só precisam Do código O código Para esse cofre Vocês vão precisar Sair dessa loja Viram à esquerda A última loja Que está lá no canto À esquerda Vocês entram Nela Depois Vocês vão subir A direita Ali Onde tem aquela Porta Vai ter uma escada Vocês vão subir E lá em cima Depois de matar Os zombies Vocês vão pular Para outra varanda Que está ao lado Viram à esquerda Depois aqui à direita Está A carta Com o código Do cofre Aproveita Se vocês estão aqui Vocês podem Empanhar A shotgun Que está no andar De baixo É só continuar Um pouquinho Que vocês vão ver Um buraco Vai ter uns zombies Aqui dentro Vocês pegam A shotgun Que vai ajudar Muitíssimo Vocês Depois vocês saem Da loja Viram para a esquerda Entram na outra loja Onde está o cofre E está de boa É só pôr o código Abrir o cofre E vocês já conseguem Banhar tudo Que está lá dentro Beleza Eu tenho um vídeo Que também ensina Como é que vocês fazem Para abrir o cofre Mesmo que vocês Não tenham O código Tenham uma maneira Para abrir Então o código É esse que vocês Estão vendo aí Na tela 6-8 Para baixo Para baixo Para baixo 9-6 E por último É o 8-9 Beleza Vambora aí Para o próximo Vocês seguindo a história Lá no fim Vai ter um barco Aqui no local Dentro do barco Que vocês vão pegar Uma crossbow Essa crossbow Vai ajudar muito vocês E no fim desse corredor Quando vocês pegarem Essa crossbow Vai ter ali Um de dois zombies Vocês vão ter O bilhete Vai ter o código Do cofre Atenção Que nessa fase aqui Aconselho a vocês A fazer um save Porque tem uma porta Que vocês passarem Vocês dão continuidade Na história Vou dizer a vocês Para onde vocês não devem ir Beleza Ok Aquela porta Que está ali Não entre nela Vocês vão voltar E vocês vão vir para aqui O cofre Vai estar aqui em cima Aqui que vocês pegam ele Está aqui na esquerda Está ali Beleza Vem aqui Esse é o cofre Pegam ele Abre E está de boa Beleza São três cofres Nesse level No dia 1 Depois eu trago o dia 2 Todos os cofres Que estiverem no dia 2 Para vocês Beleza Os O último cofre Os dois últimos cofres O primeiro vai estar aqui Nessa casa Depois que vocês saíram Ali da Da ponte Vocês pularam para a esquerda Vocês vão encontrar aqui A pista Está nesse quadro aqui Que vocês viram E depois vocês saindo Vocês viram a esquerda E ele vai estar aqui Número 304 Beleza Depois vocês vão voltar E o cofre Opa A porta fechou sozinha O cofre vai estar aqui Dentro desse quarto Onde vocês podem ver Com o código Que é o código Dessa casa aqui A pista estava ali Naquele bilhete Que vai ser O Para cima Para cima 30 Para cima um pouco Isso 302 Que é o número Dessa casa aqui Da porta dessa casa E o 304 Que é o número Da porta da casa Que estava do lado Que a gente viu O segundo vai estar Aqui dentro desse ginásio Vocês vão encontrar O cofre Eu vou sugerir a vocês Que façam um save Antes Não entrem nessa porta Aqui à direita Entrem na próxima Porque se vocês entrarem Naquela porta direita Vocês não vão conseguir voltar Então eu sugiro A vocês fazerem um save O cofre vai estar aqui dentro Depois vocês vão Na cozinha Vocês vão vir aqui Na cozinha A pista vai estar Aqui nesse quadro Vocês vão pegar A pista Atenção Façam save Vou repetir Façam save E a pista vai dizer Que está no wifi Façam save Para vocês não entrarem Naquela porta E vocês poderem voltar Se precisarem aqui Beleza Então vindo para o cofre O código do cofre Vai ser o 12 18 E depois De um pouco para baixo Para baixo Até o 79 É isso aí Esse é o código Beleza É isso aí galera Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários De vocês Aquele abraço Troféu conquistado Esses foram os dois últimos Eu vou juntar Esses vídeos todos Para poder fazer Como pegar todos Os cofres Todos os códigos E a localização De todos os cofres Aí para vocês Beleza Valeu Falou Aquele abraço Novamente Eu vou nessa E fui